A gente sabe que o Brasil é composto por mais de 50,7% da população como sendo negra, ou seja, de pretos e pardos. Mas, infelizmente, a gente sabe muito bem que essa mesma população passa por vários fatores dos quais degradam e fazem com que ela se mantenha nos piores índices, segundo várias estatísticas como as do IBGE, como as de vários órgãos aos quais faz esse tipo de aferição. A gente sabe muito bem que o Ministério Público tem uma função constitucionalmente garantida que é de fazer com que o regime democrático possa de fato valer, bem como também ser o fiscal da lei. Mas, infelizmente, dentro do Ministério Público, a gente sabe que em muitos casos que envolvem, por exemplo, racismo, que envolvem várias questões relacionadas a essa questão, muitas vezes o promotor de justiça, que está ali à frente desse caso, ele não olha com a sua devida atenção. A gente sabe muito bem que lá dentro do órgão há uma certa hegemonia, que é de fato de pessoas brancas, de pessoas de classe média, homens. Então, eu penso que o Ministério Público pode fazer é, primeiramente, adotar cotas para adotar diversidade. Adotando a diversidade, você consegue, de fato, abarcar todos os anseios da população, e principalmente os anseios da população negra. Sabemos também que, através da obtenção de informações do Sistema de Informação a Cidadão do Ministério Público de São Paulo, soubemos que mais de 57% dos casos, 57% de representações relacionadas a racismo, são arquivadas, enquanto que 16% são, de fato, oferecidas pelo Poder Judiciário. Então, isso, de fato, reflete uma necessidade maior da diversidade para que o Ministério Público, para que promotores negros possam ingressar na instituição e possam abarcar esses anseios da população negra, para fazer, de fato, com que o Estatuto da Igualdade Racial seja, de fato, cumprido pelos órgãos públicos, bem como a legislação étnico-racial. Então, é disso que nós precisamos, da diversidade do Ministério Público, que ele possa abarcar os anseios da população, que é, em sua maioria, negra, para fazer com que a desigualdade possa se diminuir, tal como estabelece a Constituição, que ela tem como premissa diminuir as desigualdades sociais. E essa é uma das funções das quais o Ministério Público não pode se abster de fazer cumprir.